Música 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 Olha, alguém me traduz isto? Foi eu. Lado escuro Lado escuro? O lado escuro O lado escuro É o lado escuro É o lado escuro O lado escuro Eles vão andar com o cara É o lado escuro Estamos juntos Música 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 Então tu sabes que agora, mano, eu meto-te para canto É ó escuro e Ying Yang, tu és escuro Eu sou o branco, eu sou o branco, mano Eu não sou uma criança, eu sou o lado branco Porque eu dou essa esperança Eu dou essa esperança de ti, não espero nada Na verdade eu esperava uma rima improvisada Mas agora, mano, tu estás em obtuso Porque, meu mano, agora eu vou-te mostrar O meu lado mais obscuro, mais obscuro O que eu construo é que tu sabes que a ti, mano Eu te destruo e eu te destruo Não vales um colhão, hoje eu estou escuro, estou melhor Mano, é destruição, por isso agora Guardiola, eu já dou a tática Hoje vou-te expulsar e tu vais a correr para a África É mesmo assim, o meu verso já consome Nada de xenofobia, mas este gajo vai passar fome Então digo já, falei mesmo cínico Eu posso ser o preto, branco, equilíbrio Tu, eu acho que estás mesmo todo marado Fales de Ying Yang, sabes ao menos significado E entro mesmo agora, em estilo livre Tu vais sentir agora mesmo o calibre E tu já sabes que eu venho mesmo puro Vais levar tanto tiro, o teu lado vai ficar escuro Porque, já sabes, se falta só fala espada O teu lado vai ficar escuro Não vais ver mais nada E tu já sabes que agora eu te parto O teu lado vai ficar escuro Sou eu o autor do assassinato Por isso, já sabes, na improvisação És o lado escuro Digo-te já que és o vilão E tu já sabes Que eu só represento um movimento E tu somos Ehehe Vamos! 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 Estão aí? Agora! Barulho para o Rimas Day, Martim! Barulho para o Rimas Day, Poto! Poto leva o primeiro round, tudo que vai... É sim! A Tlózima do assassinato e passaram... e se clina aí-me atrás, não é? Eu percebi essa merda que começou a passar também! Estão outros momentos na vida. E dá a vida, hein? Música! Porra! Disseste que metias para canto, dizias já que és só entulho. O tema é música, mas tu só metes barulho, tu só metes barulho. Eu venho mesmo com a mente lucida, mesmo que eu não encaixe no beat. O pessoal entende toda a minha música, e tu já sabes. Eu venho mesmo com o meu alento. Tu tens flow, métrica, dicção, só te falta uma pitada de talento. Por isso entendo, eu não percebo mesmo o que tu fazes. Tu vens para aqui brincar, falas da final, mas não passas da primeira fase. És uma base, tu já sabes. Não vens com a tua tática. Vens com a tua direção. Mas foda-se para onde vais. És trávica. És trávica. É básica. Eu não entendo onde queres chegar, mas chegas à roda. E chegas, vais morto. Vou-te matar. Ei. Ei. Eu vou-te matar. Isto é mesmo música. Entende mesmo aquilo que eu mando. A tua cena é só estúpida. Por isso, eu não entendo o que tu dizes. Tu vens para a música, depois vens para a roda. E só te contradizes. Wow. 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 Então agora, eu entro. Agora nessa música. É que tu sabes, meu mano, que aqui não sou a musa. Não sou a música. Mas agora eu sou tão bom. Cada vez que eu rimo, os meus freestyles parecem um som. Parecem som. Porque agora. Mas é tudo improvisado. Porque eu sou o Juice WRLD, meu mano. Não sabes que eu tenho passado. E o que eu tenho passado na música. Sabes que agora tu estás em brasa. Hoje eu mando-te para fora da roda. Não é música, mas hoje tu vais para casa. Casa da música. E dança agora. Sabes que agora eu não estou no alto. É que, meu mano, parece mesmo música. Então, meu mano, eu faço disto o meu palco. É que é assim. É que é assim. Sabes que tu pareces até da Vodafone. É que isto é música, mano. E eu nem preciso de ter um microfone. É mesmo assim. Não é música. Tu não estás só. É que a tua rima só me dá dó. Por isso agora fico casafónico. É que tu só me dás dó sempre no mesmo tom. Por isso é que eu te digo. Tu és monocórdico. Terceiro. 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 Se querem terceiro, quero ouvir toda a gente. Quero ouvir toda a gente. Terceiro. 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 Apá, já é a terceira vez que estão a puxar a terceira vez. Terceiro. Terceiro. Quarteiros. Pesadeles. Pesadeles, peça deles. Está mal para eles. Avisa aos vagabundos que hoje há fuga no canil. Canil. Matem-se gajos no drill. Nil. Matem-se gajos no drill. Então avisa aos vagabundos que hoje há fuga no canil. Canil. Matem-se gajos no drill. Matem-se gajos no drill. E �anumôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô... Matei-le caralho ! Matei-le caralho ! Matei-le caralho ! Bom 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 já ! Sente-me-mo agora que eu vou-te matar hoje Vou-te matar tanto vais ter pesadelos hoje à noite Entente-me-mo agora como é que eu faço Espravo-a conte-o de ti mas foda-se Tá escasso Hein ? Hein ? É pesadelos Sabes que agora vem o universo improvisado Não toma cagar para pesadelos Porque meu mano eu sonho acordado Eu sonho acordado Contigo mano eu não tenho um acordo Eu acho que tu rimas mal Tu acho que rimas bem, estamos em desacordo Tu já sabes, agora Eu mesmo te parto, sonhas acordado Foda-se, vira pesadelo Assassinado, tu já sabes É mesmo ofício do osso Eu só penso em te matar Pesadelo, facada no pescoço É sonho acordado, por isso mano Tu agora acorda, é que hoje eu vou te matar É o teu pesadelo e vai ser com a corda É assim mano, que agora Tu sabes que eu não sou touro por isso, eu não sou um furcado Mas hoje eu corto com a corda Meu mano, tu vais ser enforcado Tu agora virás-te Mesmo um toy, dá-me lá A corda, foda-se, virei cowboy Por isso que tu já sabes E aí, então E aí, engana Vais tu? E aí, rimas em 3, 2, 1 E quando se fala de rimas Eu mesmo o mostro Eu virei cowboy com a corda A dama, rei ao posto Virás-te cowboy Sabes que rimas o Martim usa É que é Texas Cowboy O Martim rimas usa e abusa Usa, abusa USA Tu não sei se entendeste É que as tuas rimas não é USA Mas as tuas rimas eu nunca usei Então entende agora Tentas mesmo se dar tanhar O problema de seres Martim Amanhã é com os sonhos com a música Mas amanhã já é o contrário Por isso entende mesmo Que tens o adversário À tua frente E a tua rima não é eficiente É por isso que eu digo agora Que aqui o puto morreu E eu já disse que sonhava acordado Meu mano, não te viás sentido Isso Eu não sou tão mal Como tu dizes É que eu hoje Medo dentro da ferida Sabes que é cicatriz Entendeste mesmo ao peito Tu falas de música Foda-se a ti que não te respeito Porque já sabes que eu sou o puto Eu aqui não mudo Eu só não te respeito Porque não vejo conteúdo Falaste mesmo de música No verso improvisado Esse é o terceiro round Música foi o round passado É agora Sabes Foi no round passado Eu já te ultrapassei No verso estás ultrapassado Tempo Barolo para Arrima de Puto Barolo para Arrima de Martim Martim Next Passe Barolo para